Mas a novinha de hoje dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no palco Aí, menino chegou Taca, 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 t Mas a novinha de hoje dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Ai, hahahaha Menino não chegou Penta la 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 p TACA TACA, TACA PIGA!